Olá para você que acompanha as redes sociais do A1 Online, hoje eu estou recebendo aqui em nosso estúdio o secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo aqui do município de Erechim, Emerson Schelsky e nós vamos conversar um pouco sobre o Tour Kids, que já no domingo passado promoveu atividades na Praça Jaime Lago promoveu eventos para as crianças e também para as famílias que puderam aproveitar esses momentos de integração, de confraternização na praça aqui do município de Erechim e agora no próximo domingo tem mais atividades também, né Emerson? Primeiramente, seja muito bem-vindo Muito obrigado Vicente, agradeço o A1 Online por estar nos permitindo vir aqui e divulgar mais uma vez as ações da Prefeitura Municipal de Erechim através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo Então, como tu bem disseste, na verdade nós estamos realizando neste ano a segunda edição do Tour Kids Realizamos ano passado, no ano de 2022, a primeira edição e foi um sucesso, muita participação das crianças, das famílias como um todo, muita participação Então, estamos reeditando este ano a segunda edição do Tour Kids Então, realizamos o primeiro no dia 22, no domingo passado e agora no próximo domingo, dia 29, então temos o segundo domingo do Tour Kids, né Então, é um evento, como eu disse, para as crianças, para todas as famílias, né Só para ter uma ideia, nós tivemos mais de 350 pessoas que passaram, que andaram no ônibus da linha Turismo neste domingo passado e mais de mil pessoas que passaram pela Praça Jean Milagro, né Então, tem muitas atrações para as crianças, é um evento que acontece das 14 horas às 18 horas E neste próximo domingo nós temos, então, a atração da linha Turismo com atrações no ônibus, né Então, só para o pessoal que está em casa e que não conseguiu ir domingo, para o pessoal entender, né Sai o ônibus da Praça Jean Milagro e vai até o final da Avenida Maurício Cardoso com atrações, com mágicas, enfim, com todo tipo para interter as crianças, né Então, vai até o final da Maurício e retorna de novo no seu ponto de partida, que é a Praça Jean Milagro Então, nós temos o ônibus que fica disponível conforme a demanda, né Conforme tem outros lugares, que são 43 lugares, o ônibus sai e faz o roteiro e volta, né Mas, paralelo a isso, nós temos muitas atrações na praça, né Nós temos, por exemplo, brinquedos infláveis, que é um grande atrativo para as crianças Nós temos os circuitos de atividades, que também é um grande atrativo para as crianças Também este ano, nós temos a pinturinha de rosto, que é também uma atração que chega a ter fila, assim, para as crianças fazerem as pinturas de rosto, né E a Praça Jean Milagro é sensacional, né Porque daí tem também, além de todas essas atrações, tem também os brinquedos da própria praça, né Então, tem muitas famílias que vêm com seus filhos, trazem pipoca, mateada, chimarrão, enfim, tem uma série de atrações Certo, e então você comentou que o ônibus vai estar disponível ali das 14 às 18 horas Para levar as pessoas que tiverem esse interesse de fazer o trajeto e todas as atrações no próprio ônibus Isso, na verdade, no próprio ônibus tem as atrações de mágicas, enfim, tem os recreacionistas que fazem essas atrações Ferrião ou tour kids, né Ou tour kids, né E mais as atrações na praça E mais as atrações na praça, com brinquedos infláveis, que fica ali também a tarde inteira Circuitos para as crianças fazerem, pintura de rosto, enfim, uma série de atividades É a praça que está sempre fechada ali, né O trânsito está sempre fechado Para as crianças e as famílias Isso aí E qual foi o resultado das atividades realizadas no último domingo, né Quantas pessoas passaram pela praça, quantas famílias se envolveram E é claro, é uma atração para as crianças, mas também para todas as famílias, né E comunidade, os pais levam as crianças para participarem E também aproveita esse momento para ter uma descontração Fazer algumas atividades diferentes no domingo, né Então, com certeza, é um momento bem especial para toda a comunidade, né É, com certeza É um momento família, né É um momento família Também no ônibus, que seria o tour kids, né Sempre os pais vão junto, então participam também das atividades Então, praticamente, entre 300 a 350 pessoas foram no tour kids, né Que é do ônibus, que sai da Praça Gemilago, faz até o final da Avenida Maurício Cardoso E retorna para a Praça Gemilago Então, várias viagens com o ônibus Várias viagens, várias viagens Ah, o motorista não parou nem um minuto, né Com várias, muitas viagens, né E na praça em si, mais de mil pessoas passaram no domingo passado, né Tenho certeza que este próximo domingo aqui vai ser um sucesso Quero desde já aqui agradecer ao online por essa divulgação É muito importante que a imprensa divulga essas ações Para que eles consigam chegar Principalmente que as pessoas que mais precisam também Muitas vezes não sabem que tem isso E acabam sabendo e vindo participar aqui no centro no domingo E vai ter alguma novidade com relação à programação da última semana Agora para esse domingo? Ou seriam as mesmas programações? Na verdade, daí o que acontece? Como nós fizemos a licitação Daí nós colocamos dois domingos, né Então, dia 22 de outubro, que foi domingo passado E dia 29, então, segue as mesmas atrações Então, para quem não conseguiu vir no domingo, dia 22 Então tem essa próxima oportunidade, dia 29 E também está convidado a participar Quem também já veio no domingo anterior Está convidado a participar novamente Veio, gostou, está convidado a participar novamente Agora no domingo, dia 29 E na Praça Jaime Lago Também vai ter um espaço para os artesãos do município Comercializarem os produtos, né Aqueles que se credenciaram Durante o período que esteve aberto para esse credenciamento Qual que foi o resultado desse trabalho no primeiro dia E também a expectativa quanto a esse comércio, né Nós sabemos que na última semana Teve um evento de capacitação Para esses artesãos aqui do município, né A secretária de junta esteve aqui nessa semana Concedeu uma entrevista para você que não acompanhou Está lá no nosso site, no YouTube A entrevista com a secretária de junta Berenice Que falou dessa capacitação Que foi um sucesso, né Reuniu 75 artesãos aqui do município Em uma capacitação promovida pelo governo do estado Em parceria com a prefeitura Em que eles puderam aperfeiçoar técnicas Principalmente voltadas ao marketing A criação de produtos identitários E com certeza isso vai ser Muito agregador para o comércio Ferestinense aqui desses produtos do artesanato Queria que você comentasse sobre esse espaço Dedicado a eles nesse momento, né Do domingo na praça Com certeza, os artesãos então Eles tiveram dois dias Em uma parceria do governo municipal de Erestim Com o governo do estado, né O programa artesanato em foco, né Então muito importante isso Mas especialmente nos dois domingos Que foi no domingo anterior E agora no domingo que vem Dia 29, como é o mês do outubro Mês da inauguração do dia das crianças, né Nós disponibilizamos também as inscrições Para quem é do artesanato Mas para quem faz principalmente Pestas ligadas a infantis, né Ou seja, é o artesanato voltado Para pestas infantis, né Então tem lá bonecas feitas de forma manualmente De roupas, de bonecas, enfim Outras lembranças voltadas para as crianças, né Então só para ter uma ideia Nós tivemos na praça no domingo passado Mais de 25 artesãos que são ligados A produção infantis, produção para crianças, né Então novamente vai estar disponível esse espaço Na Praça Jaime Lago agora no domingo Que é importante, que é uma atração a mais, né E inclusive, daí na próxima semana Nós iniciamos a Expo Erechim Uma parceria do município De Erechim da Prefeitura E de Erechim com a ACE E também lá vai ter um espaço destinado Especialmente para os artesãos também Vai ter mais de 80 expositores Então com certeza também vai ser um grande sucesso O município vem agindo E incentivando vários nichos de mercado E os artesãos principalmente, né Já teve feira do artesanato Agora a Turquíde teve esse curso Teve esse treinamento Nós já disponibilizamos um ônibus Para uma missão empresarial Para participar de uma feira em São Paulo Destinada especialmente ao artesanato Agora conseguimos um espaço na Expo Erechim Que vai ser gratuitamente para os artesãos Aqui do nosso município Então tudo isso o município vê Como uma forma de incentivar Para que as pessoas possam ver os produtos Que é produzido aqui na nossa cidade E comprar Para que com tudo isso, né Gira a nossa economia cada vez mais É dinheiro que fica aqui E posteriormente o dinheiro que fica aqui É dinheiro dos nossos impostos Que são investidos de forma adequada Conforme a demanda e solicitação da comunidade Com certeza E é muito bom ver a Prefeitura trabalhando Para capacitar essas pessoas Para que elas consigam realmente profissionalizar Cada vez mais esses trabalhos Que estão desenvolvidos Por meio desses eventos, né Claro, em parceria com o Governo do Estado também E é muito bom ver esse trabalho evoluindo, né Isso Então agora no domingo Foca mais no artesanato voltado às crianças Às crianças No domingo é o artesanato voltado às crianças E é sempre importante essa qualificação, né Então por determinação do nosso prefeito Paulo Poles Nosso vice-prefeito Flávio Tirepo O município vem investindo pesado Na parte de qualificação profissional, né Nós temos vários cursos disponibilizados Para as pessoas de forma gratuita E um curso com muita qualidade Em parcerias com o Senai Com o Senac Com o Sindivest Enfim, nas mais diferentes áreas Não só no artesano No artesanato Mas nas mais outras profissões também E Emerson, além do Turquias Entrando agora em outros trabalhos da Secretaria, né Pela linha Turismo O município desenvolve diversos roteiros Aqui pelo município Eu queria que você comentasse um pouco Sobre esses roteiros de turismo Desenvolvidos especialmente agora No ano de 2023 Quais foram os roteiros, né Tem ali o Filó Italiano O roteiro das Tours O Tour Cervejeiro Queria que você comentasse um pouco Sobre esses roteiros E como foram os resultados Agora no ano de 2023 É importante, Vicente Que cada vez mais A linha Turismo Ela vem se credenciando E cada vez mais As pessoas estão Participando mais Ativamente, né O município de Erechim Então ele tem rotas Consolidadas o ano inteiro Porque isso é muito Muito importante Então para as pessoas Que moram aqui na nossa cidade Que querem conhecer Ainda mais o nosso interior Que é muito lindo Ou também para as pessoas Que são de fora da cidade E vêm aqui para Erechim Então está disponível, né É sempre importante frisar aqui Que o município de Erechim Não cobra nada por isso Muito pelo contrário O município investe Com ônibus Que é disponibilizado Para as pessoas gratuitamente Com toda a estrutura Da Secretaria Municipal De Desenvolvimento Econômico Inovação e Turismo E também é importante frisar aqui Que tem sempre atrativos No ônibus, né Então durante o percurso Tem sempre animações no ônibus Com músicas, enfim Com guias também no ônibus E também sempre no final Numa cantina, enfim Tem também atrações de danças Enfim, tudo isso o município investe De forma gratuita Para todas as pessoas Que queiram participar da Erechim Para quem não conhece Porque aqui o convite Apenas o valor cobrado É o valor final Que se paga O valor do jantar, né Que é o valor Por adesão E a pessoa paga sempre A parte da gastronomia A parte da gastronomia mesmo Daí paga no último local E esse valor é repassado Onde o ônibus Passou nos demais locais Que geralmente é de 2 a 3 Locais por rota, né Então nós temos, por exemplo De janeiro a março Nós temos a rota da uva Que é a safra da uva Enfim, nós temos a rota da uva Passa nos parerais Enfim, termina numa cantina Daí no inverno Nós temos a rota dos queijos Vinhos e sopa Nós temos a rota das flores E sabores Então vai nos orquidários Depois vai colher morango Nós temos pés que colhe de... Não, paga e colhe de pêssego De morango Então tem várias atrações Tem o tour cervejeiro também Então tem várias atrações O ano inteiro, né Então para as pessoas Que queiram participar É só ligar na Secretaria De Desenvolvimento Econômico Ou mandar um WhatsApp, né Que vai ser feito o contato Posteriormente Passado todas as instruções E normativas E como as pessoas então fazem Realmente para conseguir uma vaga Tem... com certeza as vagas São limitadas por cada viagem, né Sim, é o lugar que tem No ônibus disponível, né Que são 43 lugares, né Então as pessoas ligam Na Secretaria de Desenvolvimento Econômico E conforme a procura É feita mais rotas Isso Geralmente é assim O que nós fizemos? Ah, deu bastante procura Já se abre para a próxima semana Não deu Faz a cada 15 dias, né Então a cada 15 dias Ou toda semana Você tem roteiro Então dependendo mesmo Dessa procura da população É aberto novos reais Isso, isso E também, por exemplo Se tem alguém Sei lá Algum grupo Algum grupo Que quer Fazer um roteiro Que consiga 40 pessoas Nós deixamos também O ônibus disponível Para um roteiro especial Enfim, né Só para um grupo fechado Também é feito isso Ou se quiser reservar lá Eu tenho 20 pessoas Beleza 20 pessoas deixaram reservados Daí se libera as outras 23 vagas Isso é tudo conversado Bem tranquilo Então tá aí, né Para quem quiser Tiver esse interesse De fazer esses passeios Que a prefeitura promove Aqui de forma gratuita Tá aí Entra em contato com A Secretaria de Desenvolvimento Econômico Inovação e Turismo E vocês vão poder conferir Essas diversas atrações E conhecer as belezas Do nosso município Seja na área Ali como você comentou Na época da safra da uva Seja na época Das flores Tem essas diversas Rotas Que a linha turismo faz E como foi Eu só queria para finalizar Esse assunto Que você comentasse Como foi a procura Agora em 2023 A expectativa Que vocês tinham Para essa rota turismo Foi cumprida Foi superada Como foi Os trabalhos Agora em 2023 Não, com certeza Vicente O que que acontece Isso dá Dá para se perceber Como um todo Que as pessoas Elas precisam Ter o seu lazer Então Nós vivemos Dois anos Muito difíceis Da pandemia Que é o ano de 2020 E 2021 Então a partir do ano De 2022 Quando retornamos Que retornamos No mundo inteiro Esse período Pós pandemia E aqui em Erechim Não foi diferente Então muita procura Com certeza Superou as nossas expectativas O ônibus Ele só sai Se tiver no mínimo 30 pessoas Então nós nunca Tivemos o problema De cancelar Alguma rota Assim Por falta de público Enfim Daqui a pouco Já chegamos A cancelar Devido a um mau tempo Enfim Que daí acaba Prejudicando De vez em quando Assim Quando É muito É muito Vai no interior Então daí tem Estrada de chão Enfim Tem que Caminhar Então com chuva É mais complicado Mas mesmo assim A procura é muito grande Em todas as épocas Do ano Seja no verão Seja no inverno Então isso é muito importante Com certeza É uma Uma grande iniciativa Que com certeza É um resultado Muito positivo Para a cidade De Erechim Como um todo E para encerrarmos Agora Emerson Eu queria que você falasse Sobre os trabalhos Da secretaria Agora nós já estamos Nos aproximando Do final do ano Já quase No mês de novembro Os trabalhos Da secretaria Da prefeitura De Erechim Como um todo Agora na programação De final de ano Sempre A prefeitura Traz muitos atrativos Para toda a população E eu queria que você comentasse O que está sendo pensado Agora Para esse ano De 2023 Sim Agora nós vamos ter Em breve Também O lançamento Do Natal Mas daí A pessoa mais adequada Para falar Seria a secretária Da Carla Talgar Secretária da Cultura e Esporte Ela que está Organizando Tudo isso Mas nós temos Outras Várias atrações Que eu posso falar Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico Inovação e Turismo Por exemplo Na próxima Semana nós temos O lançamento Da Expo Erechim Temos a abertura Da Expo Erechim Então no dia 2 de novembro Abre os portões da Expo Uma parceria da prefeitura De Erechim Com a CIE Então também vai ter Mais de 300 expositores Com certeza vai Vai movimentar A Erechim Porque todos os municípios Da região do Alto Uruguai As pessoas Elas vêm Visitar Para fazer negócios Então é sempre importante Quando você tem uma feira Porque a feira é importante Pelo contato Mas também o pós-feira Que fica ali Por 6 meses A 8 meses Fazendo negócios Enfim Tendo isso Então nós temos A Expo Erechim Do dia 2 A dia 5 de novembro Nós vamos também ter No dia 24 de novembro O Eretec Summit É um dia Voltado a palestras Da inovação Voltados Com palestras De empreendedorismo De transformação digital Então aliado Ao setor público Com o setor privado Então nós temos Com certeza Muitas atrações Além do trabalho Normal Do dia a dia Que é trabalho Nas questões De liberação De alvaraz Enfim Nós temos também Um trabalho Muito importante Com as micro e pequenas Empresas No que se diz A melhorias internas De infraestrutura De pátio Enfim Teraplanagem Para que se consiga Também Os micro e pequenos Empresários Aumentarem A sua produção Aumentarem O seu espaço físico Então tem uma série De atividades Além do microcrédito Enfim Eu posso ficar aqui Citando vários Então Continua O andamento normal Fora O que nós temos A mais Isso é muito importante Então com certeza A prefeitura Sempre trabalhando Também Pela Secretaria De Desenvolvimento Econômico Inovação E Turismo Para trazer Todos esses eventos Para a população E com certeza Vamos trazer também Aqui a Secretaria De Cultura Para falar Sobre Esses preparativos Para o período De Natal De final de ano Que busca envolver Toda a comunidade E trazer também Esses momentos de lazer Como você comentou Que são tão importantes Para a população Sair também Da rotina desgastante De trabalho E agora no final de ano A gente busca mais Esses momentos em família E se integrar Com a comunidade Eu agradeço muito Ao secretário Emerson Que veio até aqui E falou sobre Principalmente o Tour Kids Reforçando o convite Agora para domingo Quem quiser participar Do segundo dia Desse evento Que com certeza Vai mobilizar Muitas pessoas Até a Praça Jair no Lago E teremos tempo bom Emerson Com certeza O clima ajudou muito No domingo passado Um dia que não estava Tão quente E principalmente Não choveu Porque se chove Acaba estragando Um pouco Mas foi um dia Muito bom E com certeza Domingo vai ser também E desde já Agradecer Que seja o espaço Online Para nós podermos Estar aqui Divulgando as ações Da secretaria Principalmente Hoje neste espaço Que eu divulgando O Tour Kids É muito importante E desde já Me coloco sempre À disposição Para quaisquer dúvidas Enfim Esclarecimento Estamos sempre à disposição Muito obrigado a todos Então eu que agradeço Muito a presença Do secretário Emerson Aqui Agradeço vocês também Que nos acompanharam E domingo então Fica o convite Para todos Comparecerem à praça Participarem Do Tour Kids Levarem seus filhos E também Conferirem todas as atrações Que vão ter lá na praça A feira do artesanato E enfim Se integrarem com a comunidade Até Agradecemos muito A presença de vocês E até a próxima Agradeço